Muito bem, sejam bem-vindos. Boa tarde, último programa da semana. Muito boa tarde. E que semana, né? E que semana abençoada, né? Acabou, passou a semana já. Que semana abençoada. Aí eu vou falar, o De Paula Aparecidão chega até falar, eu venho uma vez por semana, eu venho aqui pra isso. Entendeu? Então é a semana abençoada. Tudo certo, Corinthians arrebentando, São Paulo caindo, Flamengo caindo. Nunca me abraço, hoje ele me abraçou. Uma semana maravilhosa, uma semana maravilhosa. Já começou no sábado, que narração você fez, De Paula? Que narração do jogo, Corinthians, no sábado? Não fui eu. A audiência espetacular. Não fui eu no sábado. Não era você? Não era, era o Esgriles, eu tava... Esgriles. O pessoal elogiou bastante? E que aconteceu? Você recebeu muito e-mail? Você recebeu muito e-mail elogiando? Recebeu? Recebeu bastante coisa lá? Eu tava respondendo até agora. Eita merda. Você sabe que eu fiquei preocupado, o Vozão Games, eu perguntei, time você torce de Palmeiras? Eu falei, graças a Deus. Deixa eu te falar, meu. Todo mundo que aparece agora é corintiano aqui na Rá. O ano que vem vai ter uma dança das cadeiras. E tem um detalhe aí. Você tá querendo dizer o que com isso? Tá rolando a dança das cadeiras. Tá rolando lá, né? É. E... Tá rolando o quê, Domene? O campeonato de videogame. É. E olha aqui quanto que foi o jogo. Olha, dá pra ver aí, não? Não. Dá pra ver. Não, dá pra ver. O Portuga tomou um 9 a 0. 9. Boca e Riva. 9 a 0. O seu Bento já foi eliminado? Tomou de 4. Ai, que dia nisso. Tomei 4 a 0. 4 a 0. Alô? O 4 é legal, perto dos 9. O Portuga já está sendo eliminado por 9 a 0. Ô, Sombra, aqui o Portuga, o time inteiro, o time dele, ele tá cochilando em campo. O Marcão ganhou. O Marcão ganhou de 2 a 1. O Marcão ganhou de 2 a 1. O time do Portuga entrou cochilando em campo e aí, meu, tomou de 9. Aí não tem jeito. Mas vamos lá. Manchetes do estádio, 97. Depois que você entrou no lugar do Linguicete. Melhorou, né? Parece que a audiência melhorou, hein, Pedrinho? É, e a sua aceitação é muito maior também. Lembra que eu falei com você? Você falou assim, é, Sombra, eu achei que isso seria realmente... Um movimento natural. Ele falou? Mentira, mentira. A galera team, né? A galera team. Mentira. Já tá armado aquela fita lá na anchieta, na subida ali, com o Linguiceteiro, a hora que você quiser. Mentira, mentira. Mas, ô, Pedrinho, a gente não pode falar de leite, nós nem faremos isso. Mas pelo seu feeling, assim, a sua boca diurna, tá mais pra sim ou mais pra não pro Linguiceteiro? Pra sim, pra sim, pra sim. Ele vai se eleger. Ah, talvez pra agradar, mas fala a verdade. Vai, vai, vai. Fala a verdade. Não, tô falando a verdade, tô falando a verdade. Tudo consta que vai. Pro bem, pro bem do Quintino. Porque já o Santos tá levando a minha tristeza. Ele tem que ser eleito, gente. Ué. Mas, Domênico, vou te falar, se acontecer isso, cara, eu não dou, sei lá. Olha... Acho que um ano é muito tempo, vai. Sete, oito meses pra aparecer no Fantástico, a Majora, assim, escândalo em Santos. E aí, assim, ó, não fui eu, não foi eu. Prova que fui eu. Duvido, velho. Aquela mesa, sentado à mesa, o rosto achurado, né? Com aquela voz. Aí, Apoliano. Eu, 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 ojo. E esse... Esse é o último, né? É o último. É o último. Pessoal, deixa eu trazer o recado agora da Oktoberfest. Pra eles, o que que tá? Aquele que, mas sabe o cara terminou o casamento? Marcão chegou na hora certa. E aí? Aí ele se separou, aí chega em casa, abre a porta e não tem mais nada. Nada, nada. Aí só tá a cama, lá e a geladeira. O resto, ó, a mulher levou tudo. O dog. Ah, entendi. Foi tudo embora. Aí você fica com aquela cara de... É, ficaram assim, olhando a Grajanara, fica olhando o centro de São Paulo, assim. Priorizar o brasileiro. Bom, então, antes de eu usar aquela frase clichê, estamos de férias, não brigamos por mais nada, nós temos a obrigação no domingo, dá na cara do Corinthians. Ah, do Corinthians. Ah, não. Agora quero ver. É isso. Agora quero ver, agora quero ver. Aliás, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, amigos. Prepara a lomba, bambam. Hoje, vamos lá. Vamos te ver, viu, mano? Danilão, aqui, nossos astronautas, né? Eu vi a sacanagem, viu, né? Mas eu tava preocupado com o Marcão ontem. Ainda bem que o Marcão já tá com um semblante melhor, né? Maravilhoso, velho. Porque ontem ele tava aqui, vou dizer, como você viu, de casa. Muito quieto, né, Doutor? Maravilhoso. Não, mas quieto. Muito quieto, né? Ele falou na cozinha, Doutor. Era um velório. Ele falou pra mim assim, vamos buscar o brasileiro, Danilão. Ele falou? Falou? É hoje? Falou, ele vamos buscar o brasileiro. 45 rodadas nas teatrasas, viu, Danilão? Olha, hoje, problema, hein? É um clássico. Se perde, cara, aí você já viu o que vai acontecer, né? Amor, Doutor. Já perdeu as classificações. Perde um clássico pra um rival? Putzak. Eu não é. Não é um Atlético-Guaniense, mas é um time que tá três posições acima do Atlético-Guaniense. Vai nessa, vai. Vai menosprezando. Isso é verdade, isso é verdade. Ainda bem que aqui tem placar. Ainda bem que aqui é tudo gravado. Vai menosprezando. Vice-líder do Z4? Vocês vão pegar o Corinthians no melhor momento do ano. No ano, cara. Não é que é o melhor momento do Campeoniense. É do ano. No pior momento. É. Atropelando esse bambi aí. Ô, Domérico. Grava, grava o que eu tô falando aí, Domérico. Se for uma vitória simples em cima desses coitados, eu nem comemoro. Eu comemoro de dois gols pra cima. Aliás, ô, mano. Ô, mano, prepara aí pro choque de realidade, seu trouxa. Domingo, você vai ver. Grava o que eu tô falando aí. Vamos arrancar a cabeça do bambi. E eu tô de acordo com o Danilo e com o Sombra. Ô, não acabou. O ano não acabou. Dá pra passar mais vergonha. Vem no México. Vem no México. Vou passar mais vergonha. Legal o Corinthians. Vou passar mais vergonha. Você gostou, Domérico? Foi bem. Foi bem. Não vou passar mais vergonha. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Foi bem. Acabou de falar. É gravado o depo. É gravado. É gravado. Vergonha é um time, Danilo Vergonha é um time Vergonha é um time que acha que tá disputando alguma coisa Tá no rebaixamento do Copa do Brasileiro Pra mim isso é vergonha Eu teria vergonha de falar Ah, tô disputando o Copa do Brasileiro Nós estamos em duas semestinais Pera lá, quero saber Hoje é sexta-feira Quanto vai ser o jogo, Marcão? Vamos lá São Paulo vence por 1x0 Perpaula Vai ser domingo? É 2x0, Corinthians 2x0, Corinthians Empate Empate? Danilão São Paulo 2x1 Sombra Empate Quero ver o Mano se ele é coerente agora Quero ver 3x1, Corinthians Meu Deus E o Memphis De Paula De Paula O Memphis guarda o seu primeiro gol Guarda o que eu tô falando Pedrinho 2x2 Caraca O Pedrinho, oitado aí, derrota É o Navagô, né? Eu quero ver a hora que a conta chegar Grande Rafael Navarro A hora que a conta chegar Narra demais Rafael Navarro Rafael Navarro Narra muito O Navagô Só que domingo é o Navagô Vai tomar tanta Que vai virar o Navagô do meu lado É o Navagô O Navarro É o Navagô Navagô Hoje eu fui impossível O De Paula O De Paula, tu já tá treinando a narração do dia do rebaixamento? Pois não Pois não Ô Pedrinho, depois você me dá uma dica Você cobre o Santos aí e você acompanhou isso bem Depois você me fala aí como é que é Vai saber, né? Vai saber, né? Já tá treinando pro jogo contra o Grêmio? Coitado do Pedrinho, né? Ele vai... O Línguiceiro manda mensagem pra ele É tenta apertar os meninos lá Tenta apertar os meninos lá Vai nada não Mentira Mentira Sabe? Fica lá Pedrinho não é ventríloco não Vai, vai Não é boneco de ventríloco não Muito bem, fora as notícias Cara, dois a um São Paulo Dois a um Aí chupa a De Paula, seu trouxa Esse negócio aí que vai golear Nem o Tric acredita Ô De Paula, eu gosto de você pra caramba Obrigado Mas tem hora que você igual o Mano Fala umas besteiras Ai Aí fala mesmo Você me elogiou então Mas o De Paula também não tá preocupado Se o De Paula precisasse de um coach bambi Ele ia te contratar Mas por enquanto ele não tá precisando não O Mano, ele é um... O Mano é verdadeiro tutor Eu me orgulho disso Mas você viu como... Você viu que bonitinho? Você viu que bonitinho? O Mano vê que o De Paula Ele não tá bem capacitado Eu sou frágil Aí ele já vai defendendo O gente ataca o De Paula O Mano vai lá Ai, vou defender o De Paula Ai, vou defender o De Paula Ai, vou defender o De Paula Isso é... Ai, o De Paula não sabe se defender Mas percebi isso Eu não tenho Você percebeu também? Foi? Parece o Mano O pai, o pai defendendo o filho Trata como um coitado Eu não me sinto Eu não me sinto inferiorizado Por conta disso em as... O Mano já confidenciou Nós somos unidos Já confidenciou O De Paula é o mota do Corinthians Nós somos unidos É um defendendo a fã farronice do outro Precisa de ajuda pra se defender Nós somos... Não, não me envergonha Mano, é um orgulho de minha parte Tê-lo como aliado Assim como é um orgulho da minha Também tê-lo como aliado, De Paula É um defendendo a fã farronice do outro Mas pode assim fazer Exato É um verdadeiro stand-up, né? O Mano e o De Paula aí Verdadeiro stand-up aí Junto com o Bernardo É, mas se for ver, você falou Olha, mano Se você não deu stand-up lá do Bernardo Vai participar também Você começa a falar as coisas do Corinthians Fala aí, rapaziada Foda de 97 Quem tá falando aqui é Belalel Ai, papai Ai, Tite Você vai me matar Quem vai ter um problema no coração Vai ser eu Ai, ele não foi embora Queria ver tanto ele no Curica Ai, meu Deus Meu, Diego Souza Olha o que você fez O cara tem síndrome de cair nas quartas Agora foi o malvadão Mas não tem problema não O nosso foco é outro Ai, Curica Ai, pode esperar Vem cheirinho Ó, um beijo Queijo E uma matinha de caranguejo Boa noite Olha, o Belalel é sensacional Ele ri da própria desgraça É maravilhoso Um cara que ri da própria desgraça Espirituoso Espirituoso Mas a verdade Tem que ser falado aqui É o típico panaca Tá rindo porque o negócio é o seguinte Vai tomar um atropelo do Corinthians nos dois jogos Mundo Américo O Tite no Flamengo O Tite no Flamengo É a Xuxa na Record Era a receita pronta pra dar errado Todo mundo que conhece o Tite E quando eu falo isso Eu falo do Tite, Alde Paula Eu adoro ele, tá ligado? Foi traída com o Corinthians e tudo mais Não, mas ô Sombra Eu gosto muito do Tite, cara É Não, mas ô Sombra O Tite, cara Ele, pra todo lugar que ele for Você não pode exigir dele um futebol ofensivo O Tite, ele não sabe trabalhar assim O Tite é aquele cara que ele pega um elenco mais ou menos Ele põe a cara dele E joga um futebol pragmático O Tite é aquele cara do futebol pragmático Joga por 1x0 E o cara que contrata hoje um elenco que o Flamengo tem Uma pá de jogador de qualidade Arrascaeta, Dela Cruz Pedro, Gabigol, Michael Eu não tô falando de lesões aqui Eu tô falando do elenco inteiro O Tite, mesmo quando tinha todo mundo à disposição Nunca colocou o Flamengo pra jogar pra frente É fato Então não adianta você cobrar do Tite Algo que ele não pode te entregar Vamos lá, continuando com as cornetas Fala, galera do Estádio 97 Chupa, Marcão, seu trouxa Rapaz, eu fico imaginando Se é o Luciano que perde aquele pênalti, hein Já pensou se é o Luciano que perde aquele gol embaixo do gol O xilique que o Marcão ia estar dando agora Nossa Ih, Marcão, o que faz, hein Mas, ó Fica tranquilo Ano que vem vocês contratam o Rames Rodrigues E aí o São Paulo ganha tudo Cláudio Júnior, Paulo Menezes, tamo junto Ó, o Menezes quer falar o quê? Ó o pano que ele passou Ó o pano que ele passou Vocês caíram antes de mim Ó, vocês caíram antes de mim Na Copa do Brasil Aliás, você quer falar o quê? Olha o pano que o Marcão passou Aliás, você não tava aqui no começo? Ó o Pedrinho Cadê? Ah, tamo em três É, é Só tá nós agora disputando o título Não, mas eu falei zoando Nós escoitada que nem sabem como tá lá também Escoitada não sabe como tá lá Não, brasileiro, brasileiro pra nós O Corinthians é aquele cara que ganhou o ingresso O pai veio lá trancoso no final do ano Aí ele fala Chegou lá, só os boys Não tem nem roupa pra ir O Corinthians é assim O Corinthians é um título esse ano E um décimo segundo no Brasileirão Tá bom demais Tá bom demais Já vamos ser melhor que todos vocês aqui Vocês quem? Vocês não vão ser campeões Botafogo vai ser campeão Vocês não vão ganhar nada Vão ganhar nada Você vai passar o Reveillon lá em Carneiros Lá no meio dos boys Mas teve um título esse ano Segue o jogo Vamos lá Segue o jogo Sem falar tolho Bom dia a todos Josué, praia grande, flamenguista Só tenho uma coisa pra dizer Fora a Tite Tem outra coisa, hein, mano Vocês vão ganhar da gente Mas não porque vocês são bons E etc e tal Não Não é nada O time do Corinthians Agora que começou a melhorar um pouco Que o patroche Nada Vocês vão ganhar por incompetência do Flamengo Aliás, o Flamengo perde tudo Por incompetência da própria Começou a desculpinha Ele não precisa de ninguém Pra fazer merda com ele E ele sozinho faz merda sozinho Valeu Já tá derrotado Você já tá derrotado? Não, pelo contrário Já entrou derrotado É um loser É isso que você é Mas ó, isso daí mostra muito bem O que é o torcedor do Flamengo O torcedor do cheirinho Não confia no clube Se não tiver um time A lá 81 Pros caras Ah, não presta Então ó Essa é a hora De mostrar realmente Quem é torcedor Mas é que tá Domenico Gato Pergunta pra esses coitados Aí ó Pergunta pra esses coitados Se eles vão lá apoiar o time Eles já vão entrar Daí do primeiro minuto vaiando É essa a diferença Da torcida do Corinthians Pra qualquer torcida do Brasil Vocês são todo mundo Que paga pau Só torce na boa Só torce na boa A sua é assim também Vai lá pra assistir um jogo Vai lá pra ser Vai lá ver o que é uma torcida Deixa eu falar uma coisa pra você Ô bacana Eu só falo pra quem tá Disputando dois títulos Vai lá Vai lá Disputando dois títulos De onde? No Racing Me cobra Marca Me cobra Mata Marca essa porra aí Porque depois você não põe Um momento replay aí E pode pôr Não passa do Racing Primeiro Não ganha Não ganha Ele pode ganhar uma Não passa Escuta Vou classificar no jogo de ida Se apanhar do São Paulo Domingo Tem grande chance de ir pro saco Ai Cai Cai Porque o torcedor Ele é movido a Ai Ganhando É destrouxa Aí vem e perde Outro dia tá aqui A bufada A bufada Aí vem assim Aí vem assim Aí ganha no outro Pois é Vamos ser campeão Faz um escarcel Para Não ganha do Racing Agora são 19 horas Hoje a voz do Brasil 19 horas A voz do Brasil vai ao ar na energia As 21 horas Antes do próximo vídeo Vocês aí na companhia do Dudô Saiu mais cedo hoje Bom fim de semana Tem muito futebol aqui na energia Oi Só falar uma coisa Eu quero ir na Oktoberfest de São Paulo Com a energia Beleza Olha independente de eu estar aqui O Dudô Você ganha do mesmo jeito Você ganha um par de ingressos Para Oktoberfest de São Paulo O Dudô é palmeirense né Ai Ai O Bobô não Não peraí Mas ele Mas ele segue as regras Independente do time que torce Ah Então tá bom Sombra Nem sento Você ganhou Você vai mandar um e-mail Não não Eu vou ver se ele vai ganhar Produção Estádio 97 Produção Estádio 97 Arroba 97fm .com .br Manda seu e-mail Para você receber seus ingressos Tá bom Tá bom Sombra Bom descanso E bom final de semana Para você Valeu Muito obrigado Bom descanso Bom trabalho para você Sombra Valeu 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 Denis Amanhã inclusive Denis A gente acabou não falando né O Corinthians vai promover um treino aberto Na Neoquímica Arena Às 11 horas da manhã Os torcedores interessados Treino aberto Foram lá Conseguiram adquirir o seu ingresso Com um quilo de alimento não perecível Para auxiliar E o Corinthians então Abre a casa do povo Para receber o torcedor Às 11 da manhã Para fazer um treino Junto à torcida Para meu Chegar e mostrar Que está afim Está unido com a torcida Se apresentar Contar mais uma vez O torcedor corintiano Que nas fases péssimas Nunca abandonou E agora que está bem Segue apoiando E aí meu Gostou da ideia Do Corinthians? Vem de Paula É uma história muito Está ajudando bem a torcida Que O time pegar Aquela energia Para acabar com os triplos Arneteiros Do estádio 97 Até aqui Eu Sérgio De Porto Em Portugal Com muita pena Que não consigo ligar com vocês Que sou um fiel ouvinte Do vosso programa Gostava de fazer uma pergunta Para o Sombra Para o Mano E para o Domênico Qual a melhor equipa De todos os tempos Quero de São Paulo Palmeiras E Corinthians Mano Não inventes Por favor Um abraço Para todos Nossa Ele já sabe Que o Mano Foi o Farrão E já mandou Já percebeu Até lá Eu acho que essa pergunta Eu acho que essa pergunta É um pouco injusta Porque o Corinthians já teve O Palmeiras já teve E o São Paulo já teve Cada um num momento Mas ele está perguntando Qual que é a melhor Na opinião de vocês Do Corinthians Qual foi o melhor time Que você viu O melhor time do Corinthians Que eu vi Foi em 2000 Aquele time do Corinthians De 2000 Era embaçado Por mais que 98, 99 Também tenha sido Um puta time Mas aquele time de 2000 De Paula Para mim foi o melhor Que eu vi do Corinthians E para você Ah do meio para frente Esse time Desses anos Era Não Vampeta Rincon Marcelinho Ricardinho Edilson e Luizão Puta time Não Sinceramente falando É por isso que eu tenho Referência Fábio Luciano Era isso Referência Fábio Luciano Antes teve Gamarra Batata Kleber Lateral esquerdo Índio O Índio na lateral Em 2000 Em 2000 É isso O Índio O Índio bateu o pênalti O Índio foi importante Vamos lá Marcão Quem você achou Do São Paulo Para mim O São Paulo de 93 Dodô O 93 Raí Palinha Miller É É o time Baita de um time Então para mim 92, 93 Mas ainda acho que o time de 93 Era um pouquinho mais forte Em relação ao de 92 E aí Danilão Concorda? Concordo com o Marcão Esse time Hoje Estava ali Debutando o título Puta que massa Mas a pergunta dele Eu acho que ele quis Fazer um comparativo Do melhor Corinthians Do melhor Palmeiras Do melhor São Paulo Para ver qual é o melhor Dos três Entendeu? Eu acho que o intuito dele Foi esse Não foi? Não, não Acho que foi o melhor De todos os tempos Pelo que eu entendi Um São Paulo de 93 Com o Corinthians de 2000 Puta joga Um contra o outro Com o Palmeiras Eu acho que era essa A proporção dele O melhor de todos Contra o outro Caramba, hein, meu Olha, por exemplo Palmeiras não Ele era um bom Bom time, hein Não é o melhor Que eu vi Mas pegou o Corinthians De 2000 e ganhou Então assim O de Almeida Não, não, não O de Almeida 9 e meia 9 e meia Mas esse 2000 Era o Era o Era o Que fez o gol lá Como é que chamava ele Ele me fugiu agora Meu Deus Seu Beno, me ajuda Fez o gol Galeano Galeano Era Galeano O Zéas Era o Zéas Paulo Nunes Tinha Evair ainda No banco 9 e 9, né 9 e 9 Não, 2 mil 2 mil Contra os caras O Júnior lateral esquerda Júnior Lateral direito O Arce O Roque Júnior Esses dois times Perdiam pro São Paulo Do Tele É então Mas não acho que Por isso que ia perguntar Pro senhor Bento Qual que ele achou Que é o melhor Do Palmeiras De todos os tempos Que ele viu Puta Domênico Eu vou te falar Porque assim Se for ver em termos De grandeza Essa última geração Os típicos Os caras ganham O B B da Libertadores Se for ver Mas não tem um futebol Tão vistoso Mas assim Eu vou ficar com Engraçado como a gente É mais saudosista Então Eu vou ficar com O de 93 93 93 93 Era Pesado Só pra trazer Informação completa 2000 Era o Dida No gol do Corinthians O Índio Na lateral direito O Melodzaga Era o Adilson Batista Que hoje é técnico Boa noite Rapaziada do estádio Eu vivi pra ouvir O De Paula Falar de um time Que ganha Torneio Sul-Americano Foi isso mesmo? O De Paula Deixa eu explicar Uma coisa pra você O seu time Ganhou alguma coisa No continente sul-americano Nesse milênio Enquanto todos os rivais Do seu time Já são Tricampeões Da Libertadores Então dá uma segurada Que você não tem moral Nenhuma pra falar Do Racing Pega a vassoura lá O que ele perguntou? Meu Deus Eu já vi meu time Ser campeão sul-americano Eu acho que já Ou ele não sabe Que o Corinthians Foi campeão invicto Da Libertadores Ele não sabe Que o Corinthians Foi campeão invicto Da Libertadores Acho que ele tá Mal informado Cidadão aí Agora ele torce Pro Racing Pra quem que ele torce? Ele tá pagando Pro Racing Eu não sei pra quem Que ele torce O meu time É campeão da Libertadores Invicto Jogando um futebol Vistoso Eu não sei Que time que ele torce Ele não falou Que time que ele torce Acho que ele tem vergonha De falar Que time que ele torce Eu não sei Que time que ele torce Eu, Danilo Sinceramente falando Eu já vi várias deitadas No programa Pelo amor de Deus Convinte mal informado Não sabe Essa é top 3 Convinte mal informado Mal informado Meu Deus do céu Esse negócio de Não sei o que Etc e tal Ninguém vê nada Há muito tempo aqui Todos uns perdedores aqui Ninguém vê nada Há muito tempo Não deu Não deu Vamos lá Agora o Sombra Vai dar um recado Tira o domínio Do da mesa Cadê o Gabiru Devolvo O Domênico Tá na hora de atualizar Tá na hora de atualizar A vinheta É o momento fanfão Pô o momento K9 aí Viu, Domênico Tá na hora de atualizar Tá de brincadeira Tá de brincadeira Danilo concordou Você tá barulho Depois Tá, o mano Aí, ó Deu uma pedrada no mano Dá um conselho Pro mano aí, mano Você, Marcão Você tava meio Boiolinha Com aquele negocinho De mosquiteiro De bombeirinho É bombeiro, mano Que mosquiteiro É bombeiro Tá louco, velho Você tá bebendo Deixa ele Deixa ele E aí Não, mas só pra concluir Ô, Mano Você tá no bar Daí de que hora, hein, mano? Não, eu não posso Felizmente Tenho agraciado Com diabetes Não posso mais Vender cerveja, não É Mais cachaça Pode ou não? Nunca gostei, cara Aí eu fico abismado Você com essas bombas aí Qualquer hora É verdade Eu tô do lado dele É verdade mesmo Ele tá O Marcão tá inflado É E até o Ô, mano Depois eu queria fazer Uma pergunta pra você Faz agora Faz agora, faz agora O mano tá te ouvindo Pode falar Quem tava ouvindo a gente Faz o seguinte Pergunta outro dia Que você ligar, então Manda um abraço pro Pro Odinei Ribeiro Ô Ele falou O Odinei Falou que Quando o rapaz Tava aí Eu vi agora O ouvinte Contrário de São Paulo Que adora o longo Que chegou aí também Chegou o longo aí Mas nem jogou Se fosse no São Paulo Era o guarda-juju Não era Fabinho Soldado Isso Outro vídeo Eu gostei Quarta-feira Que o FTT estreou O programa Show do Tricão Show do Tricão Olha, Domingo Você para Recorta isso Que já vai viralizar Show do Tricão Olha a besteira também Muito bom, hein Muito bom, hein Você vai ver o ano que vem Você vai ver o ano que vem Então tá bom Pistache Na boa Que essa tua bomba aí Tá foda Ô, velhinho Vamos lá Mandando abraço agora Pra quem você quiser Você me permite falar As frases? Vamos lá Vamos ver se você manda Vai O Santista falando na rádio Ai, se o Santos Não rejuvenesceu o time Vai ficar complicado Gente do céu O Santos não rejuvenesceu A torcida A torcida Que é tudo 90 a mais Me ajuda aí, Santista Que é o Diogo Corintiano de Vargem Grande Paulista Deitado no Pedrinho Agora em Pedrinho A torcida rejuvenesceu Isso é verdade O time que não A torcida é a mais jovem Do país, velho Aonde? Ah, não Pelo amor de Deus É a mais jovem Do país Pera aí, Pedrinho A que mais enche o estádio No estádio de São Paulo Momento Pamparrão Tem 10 Pra falar a verdade Ô, Domênico Nós batemos o recorde Na impressora Batemos o recorde No Muruntricas A torcida A torcida do Santos Ali Quando eu filmo As pessoas jovens Que estão ali dentro Do estádio São os acompanhantes Os home care Dos idosos Negativo Lógico que são Negativo Você pode ver O idoso paga Pro home care Posso falar As crianças do mundo São santistas Domênico, tira o celular Tira o celular do menino Ou tira o videogame Eu vou começar A fazer alguma coisa Tira o videogame Eu peço desculpas Coloca duas horas Por dia no máximo É ruim quando um filho Que também começa A atacar as pessoas Do nada Isso é ruim Também é muito ruim Mas vamos lá Exato Vamos lá Tem mais coneteiros Chegando Mais coneteiros Você é um maluco Você é um maluco Salve galera do estádio Que é Ricardo Cordeiro Santista do Jardim do Tiro Estão tirando onda Em relação a Juliano e Gil Mas vou falar Uma coisa pra vocês Essa campanha Do Santos Que pode levar A Série A É muito por conta Dos dois O Juliano Principalmente Quando está em forma E joga Ele decidiu muito O jogo pro Santos Em relação ao que O Pedrinho falou Do Linguiceiro Eu discordo totalmente Pela boca de urna Aqui na Baixada O Homem Picanha Está jantando Ele novamente Em Santos Ah não De novo Negativo Isso aí é fake news Isso aí é fake news E ô Domênico Vou te falar Você lembra muito bem Pra mim O Linguiceiro Aqui o Pedrinho Não pode falar Mas ele pensa isso E concorda comigo O Linguiceiro É um baita de um oportunista No momento que o Santos Mais precisou dele Ele sempre se ausentou O ano passado Quando estava prestes a cair Ele estava na casa Do Rodraigo E falou que não queria voltar Ele ia ficar lá Até dezembro Que o Rodrigo falou Eu banco você aqui Eu preciso de uns puxa saco Pra ir comprar pão Lá pra ir cair Aí depois Caiu Caiu Ele tinha dito O Domênico Gato É não quero mais saber de política Porque pra mim isso aí não presta Ele é jogador Pra abandonar o barco? Mas largou Largou o bagulho O torcedor nessa hora Ele vale tanto Quanto o cara Que está dentro de campo É nesse momento Domênico Gato Que você mostra o teu amor Porque é igual aquela frase No casamento Na alegria ou na tristeza O linguiceiro É só na alegria E na saúde Porque na doença E na tristeza Ele está fora No jogo do rebaixamento Ele estava na vila É estava lá Porque ele foi cobrado Foi cobrado pela torcida Negativo Ele não saiu Ele não saiu Na hora que acabou Ele foi embora 4h30 da manhã Da vila Domênico Gato Porque ele estava com medo De sair pelas ruas de Santos E a torcida Cobrar ele ali No tete a tete No único jogo Que ele não transmitiu O jogo foi fora Ou seja Ele não estaria no estádio Do mesmo jeito Mas Domênico O Pedrinho mesmo O meu amigo Samir Carvalho Conhece o Samir aí O Pedrinho Conheço Conheço O amigo Samir Falou que flagrou O Pedrinho em cima De um carro de som Segurando duas peças De picanha Eu quero imagens Eu quero imagens Sem imagens Não tem prova Sem imagens Vamos lá para mais Corinteiros Boa tarde Lara Corintiana de Bauru Seu Dodô Pergunta para o Marcão Como elimina o Botafogo Porque ele não falou Que ensinava vocês Como eliminaria O Botafogo Pergunta para ele aí É verdade Milu 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 Como é que ele Bate na cara Sabe como é que ele Bota fogo Se o Caler tivesse feito Aquele gol de barra do gol E o Luka não tivesse perdido Mas é sim Era só fazer isso É mas não deu Marcão Você não tem Se a bola também Nós não batesse na mão Do Gustavo Gomes Após não tivesse feito Aquele gol Com a mão Ano passado Na Copa do Brasil Aí começa a pegar Coisas antigas Não da trave não Mas do Gustavo Gomes Olha lá Boa tarde O pessoal da Energia Aqui é o Lucas de Guarulhos Torcedor do Coringão Tem uma pergunta aí Para o pessoal do Trica Vocês acham que Quem dá shopping O técnico de vocês Cai aí domingo Depois de apanhar do Corinthians Abraço aí galera Ele corre Não Não Zero Eu acho que não Domênico mesmo Porque agora Eu acho que assim O São Paulo tem que ser assertivo Na contratação de um novo treinador Caso aconteça Para o ano que vem Então eu esperaria A situação do Dorival Júnior Estou cansado de falar aqui Danilão Eu acho que o Dorival Não está Com a validade muito longa Ali como comandante Da seleção brasileira Caindo o Dorival Júnior Eu acho que o São Paulo Eu acho que o São Paulo tem obrigação De tentar uma oferta Uma proposta Para que ele volte ao São Paulo Tava o único cara Que conseguiu fazer esse São Paulo Jogar bola realmente Como jogou no ano passado Com um time muito mais limitado Em relação ao que tem hoje Só que jogava Num nível de intensidade Muito maior E num nível de concentração Muito maior Então Eu Se fosse presidente do São Paulo Esperaria ver a situação do Dorival Até o final do ano E caso aconteça Uma demissão do Dorival Traia ele de novo para o São Paulo Você gostaria ou Danilão? Cara Eu acho Eu gostaria do Dorival de volta Mas eu acho que é uma situação Que não vai acontecer Porque A não ser que o São Paulo Não consiga a classificação Tenha um resto de temporada Muito ruim E E perca essa classificação Para o Para Libertadores Aí sim O São Paulo vai reavaliar O Zubeldia Mas eu acho que deve Continuar com ele Vai continuar com ele Imaginando Um cenário hoje G6 Tá? De campeonato brasileiro Ali para ter as quatro vagas Da Libertadores E ter as duas De pré-Libertadores Pode acontecer Desse G4 De vaga direta Virar um G6 De vaga direta Só que aí não é mérito do São Paulo Irmão É o que eu estou falando São Paulo hoje Se terminar entre os seis colocados Eu acho que ele se credencia Se credencia Não é que ele Já concretiza a permanência dele Para 2025 Se acontecer de terminar no G6 Ok Ele se credencia Seu treinador do ano que vem Dependendo da circunstância Dependendo De como o São Paulo estiver jogando Não só a condição Em que chega Na classificação Mas como está jogando também Acho que é importante Vamos lá Mas é isso aí Tá certo Último corneteiro Salve rapaziada Eu sou o Cauã De Santo André Sou maior fã de vocês Fala pro Dodô Não chorar não Que 51 é pinga E domingo A gente vai amassar Essas galinhadas Da porra menor Ai Mineiro Mineiro É um triquinha Júnior Trica Júnior Vamos levar em consideração Que é um menino Que não tem educação Vamos abrir É um triquinha Esse daí é o famoso Esse daí é o famoso Bambino É o Bambi Versão Mirim Muito bem Vamos ver aqui o Sombra Com o recado da Sócrates A sorte do São Paulo Tá certo Verdade Valeu mano Valeu Pedrinho Valeu Marcão Valeu seu Bento Valeu Danilo Valeu galera É claro que segunda-feira Estaremos de volta Com mais uma edição Do Estádio 97